pronto doutor muito bem eu talvez sobre este assunto se me permitisse talvez só gostaria do seguinte isso é verdade e sobretudo o que é importante, realmente não é fácil determinar o conceito do que é que está a ser exercido nas funções ou do que é que não é o exercício das funções há uma coisa que se percebe que é o exercício de funções privadas que não tem nada a ver com as funções do político porque o governante, o político também é um cidadão, também tem a sua vida privada embora mais restrita e portanto não devemos misturar as coisas e isto vai lembrar um pouco antigamente a justiça militar que é um assunto que eu também tenho estudado na justiça militar, a justiça militar era subjetiva isto é, o militar só por ser militar tinha direito a tribunais e a um código penal próprio mesmo que matasse a mulher porque estava na cama com o amante fora do quartel em casa já tinha direito a justiça militar só por ser militar e evidentemente que isto não pode ser assim porque a justiça militar não pode ser subjetiva não pode ser em função da categoria militar mas tem que ser em função dos interesses militares e não pode ser vista em função da titularidade de um cargo na treza militar e portanto agora eu acho que há dois mundos que são fáceis de identificar pois há linhas de fronteira que devem ser definidas topicamente portanto no fundo é enumerar um conjunto de situações e de avaliar cada uma delas do ponto de vista da sua utilidade e da necessidade de serem ou não protegidas pela imunidade parlamentar mas isso implica uma casuística que pode começar pode ser difícil mas ao longo de tanta experiência parlamentar certamente já sabe o que é que um parlamentar pode fazer se é no parlamento se é fora se é numa conferência de imprensa se é num debate televisivo se é num comício se é num artigo de opinião num jornal ou numa rádio ou numa televisão ou se é numa reunião partidária portanto não é difícil encontrar dez casos que possam ser casos que definam uma fronteira entre o que é que se considera estar no exercício das funções e aquilo que se considera estar fora do exercício das funções e portanto acho que esta seria uma solução digamos de preenchimento com uma tipologia exemplificativa de casos que seguramente pudessem ser no exercício das funções ou casos que seguramente pudessem não ser no exercício das suas funções é uma possibilidade eu só faço um só fazendo um adendo assim ao que a professora Gina trouxe de questionamento é porque a gente tem muita dificuldade da ausência de delimitação do conteúdo do uso dessa imunidade parlamentar normalmente o espaço territorial da limitação territorial é até acolhida trago como exemplo a gente teve um tempo atrás o presidente Jair Bolsonaro quando o deputado federal ele xingou agrediu verbalmente uma deputada e em um verbal era uma agressão à pessoa de uma deputada e consequentemente ele foi condenado a indenização por danos morais pelo que ele falou já que ele não estava num debate parlamentar estava assim agredindo a pessoa dela em contraponto a gente tem o deputado Daniel Silveira que está que se encontra acho que em prisão domiciliar Daniel Silveira ele não faz uma agressão a ninguém em específico a uma pessoa ele agride até a fundamentação jurídica a agressão seria a democracia a agressão quando ele diz assim eu quero a ditadura eu quero que se derrube o STF aí o grande questionamento é será que lógico você defender a liberdade de expressão reivindicando ditadura já é um próprio contrassenso do próprio exercício da liberdade agora a grande questão é ele tem o direito dentro da imunidade parlamentar de defender algo que não é democrático algo que contraria as instituições democráticas atualmente no Brasil se utiliza a lei de segurança nacional que nem foi acolhida ainda recebida em juízo de receptividade vamos dizer pelo STF ele não se posicionou dizendo que acolhe a lei de segurança nacional mas ela é utilizada para combater falas que seriam contrárias a um conteúdo antidemocrático mas que não são contra nenhuma pessoa específica então nosso questionamento assim e o que delimita muito a atuação dos parlamentares é se é possível se estaria dentro de uma liberdade parlamentar da imunidade ele falar inclusive em contrariedade à própria democracia ou essa imunidade também estaria delimitada e ele ultrapassaria essa linha de fronteira entre falar estar protegido pela imunidade mas ele não poder falar em contrariedade a instituições democráticas bem isso é um tema apaixonante e é um tema difícil mas nós sabemos que a democracia é um regime político que assenta num paradoxo enfim que tem sobrevivido que é o paradoxo de preciso ser o único regime que pode ser destruído por dentro é o único regime que aceita opiniões contra ele próprio opiniões portanto autoritárias não democráticas bem temos o exemplo de Hitler que chegou ao poder através de um processo democrático embora com alguns favores e alguns enganos do presidente de Indemburgo que estava velho e depois morreu mas ele teve uma primeira maioria relativa depois uma maioria absoluta agora esta questão foi uma questão muito discutida na Alemanha nos anos 50 e o Tribunal Constitucional Alemão inconstitucionalizou um partido neonazi e um partido comunista a chamada Partei de Ferbote a proibição de partidos digamos que sejam contrários à democracia numa visão mais musculada digamos de autoprotecção da própria democracia aqui em Portugal curiosamente a questão agora está a colocar-se porque há um partido novo que tem um discurso mais de direita um pouco mais virulento e mais musculado e há certos setores mais presa esquerda que querem a extinção do partido já pediram a extinção do partido no Tribunal Constitucional agora eu sinceramente tenho muitas dúvidas para não dizer certezas de que esse tipo de opiniões sejam inconstitucionais porque vamos lá ver uma coisa é fazer a apologia da ditadura através da violência ou através do ódio ou através de atos materiais outra coisa é uma liberdade de opinião que um cidadão possa ter no espaço público e também já agora uma coisa é ser um governante outra coisa é ser um governado já agora no vosso caso então e os monárquicos vocês têm de cidadãos que são monárquicos então os monárquicos não podem pronunciar-se no espaço público defendendo a monarquia e a extinção da república é a mesma coisa portanto é uma forma de forma de governo a democracia é um problema do regime político aliás em Portugal já houve até alguns deputados que numa anterior revisão constitucional votaram a favor da extinção da alínea que garante que Portugal deve ser sempre uma república e que nunca pode ser uma monarquia não aconteceu nada desses deputados não houve maioria para extinguir essa alínea do artigo 288 da nossa constituição mas isso não configura nenhum crime isso embora a meu ver essa alteração seria inconstitucional porque a construção originária não permite que as causas que a sua cláusula pétrea possam ser modificadas por um poder de revisão constitucional mas portanto eu aí vejo com muitas reticências a proibição desse tipo de opiniões embora eu perceba que uma coisa é um dirigente que o diga no inciso das suas funções outra coisa é um cidadão fora do parlamento tem que haver aí talvez algumas distinções importantes mas eu penso que digamos uma vigilância do discurso democrático é um caminho muito perigoso porque pode reduzir verdadeiramente o espaço um bocado e a democracia não tem que ter medo da não democracia porque a democracia acho que tem todas as virtudes de convencer as pessoas a que o seu discurso é que é prevalecente é que é o melhor é por isso que os discursos antidemocráticos só não podem ser aceitos se usam a violência porque contra a violência não se pode fazer nada agora se for um discurso pacífico a fazer a apologia da ditadura mas desde que não desde que não usa a violência ou a coação para mudar o regime nós temos a esperança é a esperança da democracia que a democracia sempre sobreviverá e que sempre será melhor do que qualquer ditadura e que as pessoas vão perceber sempre isso os cidadãos vão perceber no fim que é sempre assim que vai acontecer é por isso que esses partidos devem ser proibidos se incitarem esse tipo de radicalismos e se surpresarem a própria violência ou a coação mas enquanto se conservarem no campo discursivo opinativo eu acho que as coisas já são diferentes e acho que a democracia não deve ter medo de discutir as ditaduras e digamos e os argumentos que quem tem a favor da ditadura com quem tem a favor da monarquia eu estou à vontade sou democrata e sou republicano portanto como imagino estou muito à vontade neste debate esse é o áudio Paulo é o áudio é o áudio